Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o 40 Client Lead. Este é um antivírus gratuito da empresa 40Net. Além da sua base de dados de assinaturas de detecção, segundo o seu fabricante, este software é capaz de detectar ameaças de forma ativa e proativa. A forma de detecção proativa é aquela que detecta ameaças da hora zero. Bem, a base de dados está atualizada. Vou agora verificar o consumo de memória RAM. Para um total de seis serviços ativos, um consumo de memória RAM em torno de 50 MB. Um consumo muito elevado, na minha opinião, para um dispositivo único de segurança. Bem, tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Este foi detectado pelo 40Net. Este também. Este também foi detectado pelo 40 Client e colocado em quarentena. E aí E aí Este também foi detectado e colocado em quarentena. Se inscreva no canal. 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 Este também foi detectado e colocado em quarentena. E aí E aí Dois elementos de malware podem ser vistos aqui na memória RAM. Um deles desapareceu. Este foi detectado e colocado em quarentena. E aí 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 Este é um link de um Este é um link de um falso antivírus. E aí 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 do firewall do Windows, aqui podem ser vistos três arquivos de malware. Bem, eu vou agora reinicializar o computador e retorno com os resultados do escaneamento do 40 Client. Ao final do escaneamento do 40 Client, nada foi encontrado. Vou agora fazer a limpeza dos arquivos temporários com o Ccleaner. A base de dados do malwarebytes está atualizada. Vou agora fazer um escaneamento com o malwarebytes e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do malwarebytes, foi encontrado um objeto infectado. Um dado de registro do Security Center. Vou remover esse dado agora. OK. Vou agora fazer um escaneamento com o Hitman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foram detectadas três ameaças. Um arquivo de Trojan e um malware, também considerado um Trojan pelo Icarus, e este considerado como um arquivo suspeito. Eu verifiquei este arquivo no vírus Total e ele foi detectado por seis mecanismos, inclusive pelo Microsoft Security Essentials como um Trojan Downloader. Observem aqui no Internet Explorer, esta barra de ferramentas, a presença de um malware. Sweet I am home. Vou agora excluir estas ameaças. OK. Bom, vou agora fazer um escaneamento com o Super Antispyware e com o Norton Power Eraser. E retorno logo em seguida com os resultados. Logo no início do Super Antispyware, ele informa que a homepage do Google foi alterada para esta, HomeSuiteIn.com. Eu vou bloquear a mudança. Bem, retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. E ao final do Norton Power Eraser, ele detectou a presença de dois arquivos suspeitos, porém ambos pertencem ao FortiClient. E este, já detectado anteriormente pelo Hitman Pro, e algumas mudanças realizadas ocorridas no navegador Internet Explorer. Vamos corrigir os problemas agora. Bem, eu vou agora reinicializar o computador, seguindo a recomendação do Norton Power Eraser. E retorno com os resultados do TDSS Killer e da ferramenta Gemer. Retorno logo em seguida. Ao final do TDSS Killer, o Norton Power Eraser informa a falha na remoção deste arquivo DLL. Ao final do escaneamento do TDSS Killer, nada foi encontrado. E da ferramenta Gemer, também nada foi encontrado. Bem, minhas palavras finais sobre FortiClientLead. Para um antivírus gratuito, ele obteve um resultado regular neste teste. Precisa diminuir o consumo de memória RAM, ainda muito elevado para um dispositivo único de segurança. Ele também não oferece nenhum menu de configurações. E, na minha opinião, falta a ele uma ferramenta extra de proteção, como um módulo comportamental, por exemplo. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog, seumicroseguro.com. O meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!